Outra montadora que está mostrando novidades é a BMW, que acaba de revelar o novíssimo X2. O carro chega ao Brasil em 2018. Acabou o mistério. Depois do sucesso gerado pelo conceito no Salão Mundial de Automóvel de Paris e também no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, a BMW revelou o visual do novo X2, que chega ao mercado em março de 2018. Seu lançamento está confirmado para o Brasil no próximo ano, em dia ainda não definido, que aumenta ainda mais a expectativa do mercado e do consumidor brasileiro. O mais novo Sport Activity Coupé da família X traz design inspirado no DNA dos cupês clássicos da marca, em especial o BMW 2000 CS e o 3.0 CSL, reforçando suas linhas esportivas e urbanas. O modelo conta com motores para os mercados globais BMW Twitch Power Turbo, de 4 cilindros, movidos a gasolina com 192 cv de potência ou diesel com 190 cv ou 231 cv, e conectados a transmissões de 7 ou 8 marchas Stiptronic. Na versão a gasolina, a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 7,7 segundos, nas opções a diesel, em 7,7 e 6,7 segundos, respectivamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho